Fala galera, beleza? Tranquilidade, Chiefs here. Mais um vídeo aqui na Costa TV, salve. Vocês viram que nos últimos três vídeos aí foram vídeos que eu fiz um em live e reparti em duas partes a minha participação no Monarch Talks. A Costa TV tem um limite de três horas de vídeo, então tinha quatro horas e meia, então dividi entre duas horas e pouco cada um. Espero que tenha assistido, comentem, não deixem de comentar nos vídeos o que vocês acharam, eu tô passando lá pra dar uma lida também. Tô um pouco sem voz, tava com uma dor de garganta esses dias, ainda tô tomando uns remédios, então eu até aproveitei que essa minha ida ali no Monarch pra dar uma descansada na voz aqui também. Gasta muita fala demais, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então eu não fiz esse mês, eu não cheguei a fazer o vídeo do resumo do que eu joguei no mês passado, né? Todo mês eu faço. O que eu joguei durante o mês, vou até logando aqui também na minha parte do Playstation. Todo mês eu faço, né? O que eu joguei no mês passado, né? Nesse mês eu não comentei o que eu joguei em julho. Então, pessoal, quem me acompanha nas minhas lives já sabe, mas fica aí registrado em vídeo também. Bora dar uma olhada aí. Sempre lembrando, não deixe de passar e favoritar o meu site. Tive117.com.br Lá tem loja oficial pra quem quiser comprar, por exemplo, você entra aqui, ó, loja oficial. Aí você vem aqui, XMG Forever. Você pode comprar essa camiseta, tem ela full print também, ela na camiseta inteira. Aí tem vários tamanhos aqui, PM, GG, XGG. Várias cores também. Você tem que ficar atento às cores se elas vão ficar boas com o desenho. Então, por exemplo, a branca aqui, ó, não vai ficar tão boa. Então tem que ser camisetas um pouco mais escuras pra ficar mais interessante aqui. Eu pegaria a preta mesmo. Tem aqui também ICDS, tem vários produtos junto com esse desenho nosso. Então tem aqui pôster, case de celular, caneca, almofada. Então você pode comprar aí várias paradas aí, quadrada, retangular. Você pode escolher aí tamanho, tudo direitinho, conforme o seu desejo. Tem várias coisas, tem adesivo, cartão, caderno, chinelo. Esse chinelo ficou muito massa. Então é só clicar aqui no site, vem no site, clica em loja oficial. E você pode escolher qualquer desenho aí pra você ter vários produtos diferentes. Beleza? Vamos lá então. Além disso, no site tem onde que eu faço lives. Tô fazendo lives atualmente na Kik, beleza? Então você aí que está colando aqui, quer colar nas minhas lives, eu faço lives aqui na Kik. Aqui tem até uma livezinha que eu fiz ontem aqui. Deixa eu excluir. Sempre excluo. Quem quiser acompanhar as lives tem que ser ao vivo, não ficam gravadas, beleza? E é isso aí. Eu estava jogando... Cheguei a mostrar um pouco do Baldur's Gate, Dota 2, One Piece, Cyberpunk. Estava jogando esses dias aí. Então vamos lá. Aqui também no site tem onde que eu faço vídeo. Aqui na COS. Links aí pra quem quiser dar um suporte no canal. E minhas redes sociais também, não esqueçam. Então, se você me perder... Tiff, onde você está fazendo live? Cadê suas redes sociais? Só vim no site que vai estar tudo lá. tiff117.com.br Bom, mais um mês sem ligar o Playstation. Beleza, galera? O pessoal fala muita coisa. Ah, o Tiff ama o Playstation. Ele não sai do Playstation. Blá, 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 blá. A última vez que eu joguei Playstation foi no dia 5 de fevereiro. Nós já estamos no dia 10 de agosto. Hoje é dia 10 de agosto. E a última vez que eu liguei Playstation foi dia 5 de fevereiro pra jogar o Force Poker, que nem é um First Party da Sony. É um joguinho ali da Square Enix, que saiu pra PC também. Tem uma exclusividade temporária. Péssimo jogo, assim como... Eu não sei nem porque a mediazinha hateou ele. Mesma coisa dos joguinhos da Sony. Tomando uma água aqui. Então foi dia 5 de fevereiro. Pegando o Force Party da Sony mesmo, o último foi o God of War. Vamos achar ele aqui. Foi o God of War no dia... Cadê aqui? Foi no final, né? Não foi final de 2000 em novembro ali? Aqui, ó. O God of War Ragnarok foi dia 18 de novembro. Então desde o dia 18 de novembro, desde novembro de 2022, a Sony não lança um First Party. Então tá fazendo aí, vai fazer 10 meses aí, 11 meses, 10, 9, 10, 11 meses. Em outubro dá 11 meses, sem lançar nenhum First Party. Você não vê nenhuma mídia falando nada. Você não vê jornalista cobrando, você não vê nada. E eles ainda querem falar de Xbox em jogo. Falando em Xbox em jogo, vamos dar uma passada de pano que eu joguei em julho de 2023. Então em julho de 2023, eu statei 5 novos jogos na minha conta. São jogos que eu não tinha nunca jogado e comecei a jogar. E 18 jogos jogados no total. Completei 4 jogos. Fiz um total de 15.890G, 185 conquistas, tá bom? Aqui, separado mesmo, aqui mostra os dias que eu fiz conquistas. Obviamente que, por exemplo, ah, eu tô jogando, tô farmando no Diablo. Então vai ser vários dias jogando no Diablo sem fazer conquista, né? Até chegar um dia e fazer as conquistas. Então foi assim durante o mês. Eu joguei jogos que dão menos conquistas, no caso. E alguns dias eu peguei joguinhos mais fáceis de conquista. Então analisando aqui, eu joguei aquele Stranding Deep. Ele é um joguinho de sobrevivência. Tipo o Ark ali, mais ou menos, né? Eles te deixam numa ilha. Teve um acidente de avião, você cai numa ilha e tal. E você tem que se virar. Aquele joguinho que tem muita gente que gosta desse estilo. E eu não tenho muita paciência. É um joguinho que você chega na ilha. Aí você tem que caçar, não é caçar, né? Você tem que pegar madeira pra fazer fogueira. Aí tem que pegar folha de bananeira pra fazer uma cabana. Aí você tem que se esquentar. Aí você tem que fazer uma lança, pegar peixe pra se alimentar. E é isso. Você vai sobrevivendo. Aí você tem que fazer uma jangada, tentar sair da ilha. Enfim. Tem tubarões em volta. É bem legal. O jogo é legal. Mas eu não tenho muita paciência pra esse tipo de jogo. O 1000G dele, ele tava com um bug. Eu não sei se ainda tá. Que é o seguinte. Você poderia entrar no mapa de alguém que fez os 1000G. Então, por exemplo. Um amigo meu fez os 1000G. E se eu entrasse no mapa dele, as conquistas iam pipocar. Então foi assim que eu fiz. Eu não fiz jogando ali na raça, conquista, conquista. Mas é um jogo interessante, cara. Mas eu não tenho muita paciência, não. A gente fez mais. Saiu mais uma expansão do One Steep After Fall. Que é um joguinho de um produtor brasileiro. Deu até aquela confusão no TA devido a ele. Saiu mais uma atualização. Eu fui lá e fiz. Tem esse Signales também. Tá no Game Pass. Joguei pelo Game Pass também. Ele tá... É um joguinho legal, viu? É tipo um Resident Evil, assim. Das antigas. Aquela câmera e tal. Cara, é legalzinho o jogo, viu? Pra quem quiser jogar aí. Completei também o Diablo 4, né? Faltava... Eu já tinha feito conquistas em junho, né? E aí, em julho, eu terminei a 325G que tava faltando. Então, completei aqui o Diablo. Diablo 4 é um trabalhinho, viu? Eu joguei aqui 227 horas. Os 1000G. Né? Esse foi o meu tempo de jogo ali. Comecei a jogar ele nos dias 6 de junho, né? Que foi o dia do lançamento. E completei ele no dia 3 de julho. Aí, quase um mês e pouquinho depois. Né? Então, foi um jogo que eu me dediquei bastante nele. Ahm... Cadê aqui? Então, o Diablo... Não precisa nem falar, né? Eu já comentei, fiz vídeo e tal. Sobre a build e tal. Já fiz uns vídeos mais detalhados sobre o Diablo. Quem quiser assistir. Joguei também o Exo Primal. Esse joguinho aqui da... Da... É Capcom, né? Vou confirmar. Aqui é da Capcom mesmo. Esse joguinho da Capcom que saiu Day One Game Pass. Beleza? Tá no Xbox Game Pass. Cara, é um joguinho simples. Não tem muito... Eu cheguei a jogar 32 horas. Fiz 800G. Pra fazer os 1000, eu fiz a campanha completa, né? Fiz a campanha completa e tal. Pra fazer os 1000G dele, tem uma conquistinha bem chata. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Faltou pouco. Tem que matar 100 mil dinossauros. Ou seja, aí tem que ficar lá farmando, farmando, farmando. Tipo, eu zerei. Em 32 horas, eu devo ter matado uns... Cadê aqui? Eu joguei 32 horas, né? Deixa eu ver se dá pra ver. Em 32 horas... Não dá pra ver quantos que eu matei aqui. Eu devo ter matado aí uns... Uns 10 mil, 15 mil dinossauros. Então, tipo, eu tenho que bater 100 mil, tá ligado? Eu teria que ficar farmando muito tempo. E eu não tenho mais... Não tô com muito mais saco pra fazer esse tipo de conquista assim, né? O Diablo é uma exceção, né? Haverá exceções, né? Haverão jogos que eu vou ter essa paciência. Até porque são jogos ali que eu gosto bastante e tal, enfim. Mas tem jogo que eu não faço muita questão, não. X-O-Prime é um deles. Eu não faço questão de fazer os 1000G. Então, deixa lá 800G mesmo. Tá muito bem jogado ali. Tá no Game Pass. Não é aquele jogo primoroso. Meu Deus, que jogo perfeito. Mas não é o lixo que muita gente tentou pintar aí também. Os servidores funcionando ok. Deu pra jogar com a galera tranquilo. É um jogo multiplayer, né? A campanha é toda multiplayer. E você joga tanto aleatório ou pode formar time também. É bem legal o jogo, viu, mano? Acho que vale aí pra galera dar uma... É um legalzinho pra você ir ali, dar uns tirinhos, matar uns dinossauros. Tem uma pegadinha meio Overwatch ali que você vai avançando com o time. Tipo assim, como é que ele funciona? Você vai... Você entra com o seu time. Vai vindo hordas de dinossauro. E aí, ao mesmo tempo, tem um outro time que também tá fazendo essas hordas. E no final vocês se encontram. Entendeu? Basicamente isso. Tem esse Null Drifter também. Um joguinho aí de 1000G tranquilo. Mas esses aqui saíram atualizações. Foram mais... Esse aqui também. Atualizações de jogos que eu já tinha jogado. Saiu mais 1000G. Eu saí fazendo todos esses aqui. Zerei também o Cyberpunk. A galera me pediu bastante. Me encheu bastante o saco, né? Pra eu jogar o Cyberpunk. Consegui fazer aqui 530G no jogo. Não é difícil de fazer os 1000G dele. Eu fiz as conquistas de missões, né? Fiz os três finais. Joguei bastante ele. Eu só não animei fazer os 1000G. Porque tem conquista de limpar o mapa todo, né? Então você tem que fazer... Coletável. Fazer as missãozinhas de segurança. Eu não animei, não. Talvez um dia eu volto aí. Vou esperar sair a DLC também. Mas o jogo é legal, viu? Sai o Cyberpunk é legal. Eu achei que podia ter um pouco mais de combate. Mais de ação durante a campanha. Muita conversa. Mas é um jogo legal. Um jogo legal não... É aquele negócio. Tem a galera que tá idolatrando o jogo. Já não acho tão bom assim. Mas também não acho tão ruim como disseram, né? Eu joguei agora... Esse jogo eu comprei no lançamento. A mídia física dele no lançamento. Mas aí depois eu fiquei sabendo que ele não ia ter o Enhanced, né? A melhoria pra nova geração. Eu falei, bom, vou esperar então. Esperei. Saiu a melhoria da nova geração. E acabou que eu não joguei quando saiu a melhoria, né? Acabei jogando agora. E Street Fighter V também. Completei a campanha do jogo. Joguei bastantinho online. Total do Street Fighter V. Deu pra fazer até bastante Game of Thrones. Cheguei a fazer 880G. Joguei ali um pouquinho do online. Bastantinho até. Joguei do online. Joguei também... Fiz todas as conquistas na campanha dele. Campanha horrível. Horrorosa. Muito sem graça. Gráfico muito piorado. Puta, vai ali, conversa ali. Faz o negocinho que o cara pediu ali. Aí você conversa com o cara. Aí ele fala, não, agora você vai ter que bater naquele cara lá. Você vai lá e bate. Aí volta, conversa, não sei o que. Puta. Uma bosta. Uma bosta. Mas o jogo em si, o modo... Que é o foco do jogo, né? Multiplay e tal. Ele é bom. Ele é muito bom. Ficou legal. Ainda prefiro o 4. Ainda prefiro o Street Fighter 4. Mas esse aqui ficou bom também. Ficou muito bom. Eu teria que treinar um pouco mais pra melhorar ali minhas skills. Mas, muito jogo pra jogar, né? Cheguei a fazer o Fuzz Horizon. Primeiro Fuzz Horizon, né? De... De 2011. 2012. Desculpa. O primeiro Fuzz Horizon de 2012. E ele é interessante, né? Que ele foi lançado... Ele foi lançado no dia 23 de outubro de 2012. E eu joguei ele em novembro de 2012, né? Tipo, um mês... Acho que é isso mesmo, né? Um mês depois ali do lançamento. Não, mentira. Tem conquista de outubro também. Hum... Cadê aqui? Minhas primeiras conquistas aqui. É isso mesmo. 12 de novembro. Naquela época não tinha compra digital. Pelo menos eu não comprava digital, né? Então compra a mídia física, espera chegar e tal. Que é treino todo. Então o jogo foi lançado em outubro de 2012. Joguei ele... Comecei a jogar ele em novembro de 2012. Mas na época eu não cheguei a fazer os 1000G. Faltou umas conquistas online, completar uns negocinhos e tal. E hoje em dia não dá mais pra fazer por causa do servidor, né? Tá até escrito aqui. Eles falaram que o servidor vai fechar dia 22 de agosto. Mas a verdade é que o servidor não tá funcionando já, né? E ele também não tá mais na loja. Então esse Forza Horizon dos 1000G, né? Eu cheguei a fazer 610. Ele tem mais 500 de DLC. E aí, se bem que eu consegui fazer uma conquista online. Que foi essa aqui, ó. Essa online eu fiz esse mês. De julho, né? Dia 14 de julho eu fiz essa aqui. Falta uma online pra mim, mas eu não... Ó, pra você ver. Em 2013 eu completei a de 25 corrida online, né? Em 2013. Enfim. Jogaço, né? Foi esse jogo que me fez voltar a jogar jogo de corrida. Consegui fazer mais... Deu quantos aqui? Mais 20G esse mês aí de julho. E também joguei a expansão do Sea of Thieves. Infelizmente eles não lançaram ela completa. Ela vai ser lançada acho que em 3 partes. E eu joguei a primeira parte que saiu. Fiz todas as conquistas. Tô esperando sair a segunda parte pra fazer também. Beleza? Então foi isso que eu joguei em julho, né? Então focando aqui joguei Forza Horizon. Joguei Sea of Thieves, Street Fighter, Cyberpunk. Os idiezinhos ali. O Diablo bastante também. E esses foram, né? Basicamente os maiores jogos que eu joguei. Deste mês de julho. Beleza? E agora, mês que vem eu faço o de agosto também. Então se alguém quiser jogar algum desses jogos aí. Mano, todos os jogos são bons aqui, tá ligado? Cyberpunk, Street Fighter, Sea of Thieves. Mas tem que ver o preço, né? Eu sempre falo a questão do preço interfere muito pra mim na recomendação do jogo, né? Qual, por exemplo, eu posso falar, nossa, Diablo é um jogaço. Puta, jogo foda. Não sei o que. Blá, blá, blá. Tá, mas 350 conto, mano. Tá ligado? Eu vou falar com você a real. 350 conto, você tem que ser muito fanboy de Diablo. Muito fanboy. Tipo, meu Deus, eu estou esperando o Dez do 3 e tudo mais. Aí você mete o louco. Agora, se você quer um cara que, tipo, ah, eu vi uns vídeos, achei legal, queria ver o jogo. Mano, pega o outro, tá ligado? Pega os mais baratos. Pega o 2, o 3 em promoção. Então, vê, joga, testa, vê se você gosta mesmo e depois você pega o 4 em promoção, tá ligado? Então, eu sempre falo assim, ó, o jogo é ótimo, gostei pra caralho. Mas, né, pra falar pros outros pra comprar, pagar 350, é complicado, né? Tem que ter um, tem que ter o, tem que ter o contexto do negócio. Beleza? Então, eu vou encerrando o vídeo aqui. Deu quase 20 minutos de vídeo. Bom que não gasta tanta voz. Vou abrir live agora na Kik, Kik.com, barra TIF117. Colem lá. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui.